Olá Unicórnio, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer Malu Responde! Bom, vamos começar a pergunta da Maria Fernanda Comer ou dormir? Comer Quilinho ou Victoria? Quilinho, mais uma Victoria também Sofia ou Manu? As duas Divulga meu Insta, é Ela posta fotos muito fofas dos babies dela Beijo Daí ela falou assim, ah, faltou uma, quais são suas besties virtuais? Fala quatro, virtuais, tá gente? É a Maria Fernanda, Reborn e Manu A Bru, do Bruno Pietro Forte A Marina, do Burro e Bornes A Babi, do Babi e Babies E... E a Lari Que ela tinha um Instagram de brecas, mas ela trocou Agora é um fã clube por Justin Bieber, enfim Mas ela ainda é minha bestie, ela tem um canal Que é a Lari Ferreira Leticia Santos Desculpa se eu falei errado, tá? Você come... Você começou a fazer vídeos hoje, por quê? Comecei a fazer vídeos porque eu gosto muito de falar e de me comunicar Talita Silva, manda um beijo pra mim Um beijo Juju e Lili Vamos assistir Comentou Você já namorou? Manda um beijo pra mim Não, nunca namorei Um beijão Menina das Rosas Pretende fazer o tour pelo seu quarto? Pretendo Assim que eu trocar no armário Porque tá uma coisa que... A linda No armário Daí quando eu vou trocar Minha mãe já tá ajeitando as coisas pra trocar E daí eu faço tudo Giovanna Junqueira Você assistiu alguma série? Eu assisti a Gossip Girl Mas daí eu já terminei de ver por algum tempo Aí depois eu assisti o Once Upon a Time Só que daí eu assisti tudo no Netflix E ainda não lançou a quinta temporada Mas eu já assisti todas que tem Carol Lani Kills Qual lugar do mundo você gostaria de conhecer? O Havaí Ah, tem vários Mas eu vou falar aqui o Havaí Já passou o mico na escola Já? Meu Deus Esses dias a Maria Julia Minha amiga aqui dos vídeos Smooth Challenge Vocês já devem ter visto Ela não queria me dar batata Jacker, sabe? Então E daí ela Ela jogou assim Meio que a batata pra cima Na escola Isso tá na frente de todo mundo E eu fui pegar Eu caia Eu tava sentada no banco Eu caia assim com a bunda no chão Paf Fez um barulhão Meu Deus Todo mundo olhou pra mim Passei um mico Né? E ela ficou rindo da minha cara E não me deu o batata Próxima pergunta É da Nick Silva Ela comentou Eu amei Então tá Um beijo A Thalita Silva Comentou Quem é sua melhor amiga? Eu tenho várias melhores amigas E daí respondeu Uma pessoa respondeu O Felipe Bocchini respondeu Acho que é a Marina Tenho certeza Respondeu o comentário dela Bom gente Em outro malu respondeu Já falei Tenho várias melhores amigas E eu não prefiro não falar Porque senão Eu tenho melhor amiga Só que eu não vou falar Para as outras não ficarem tristes Né? Então esse foi o Malu Responde De hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal Me siga nas minhas redes sociais Beijão E tchau Olá meus unicórnios Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu E eu sou a Malu